É o Leuton 011, o bruxo de Itacoa Que bagulho louco, que menina louca Ela sentou contra eu na minha rola Vou mandar papo pra essa cachorra Essa daqui é a terra da garoa Essas moleque que manda pra você Na casa e que barulho é nesse pé É o Leuton que vai te comer E no outro dia ele vai te esquecer Que vai te combate, 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 combate Vai te combate, 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 combate Na casa e que barulho é nesse pé E nenhum dia ele vai te comer E no outro dia ele vai te esquecer Que vai te combate, combate, combate É o Leuton 011, o bruxo de Itacoa Que bagulho louco, que menina louca Ela sentou contra eu na minha rola Vou mandar papo pra essa cachorra Essa daqui é a terra da garoa Essas moleque que manda pra você Na casa e que barulho é nesse pé É o Leuton que vai te comer E no outro dia ele vai te esquecer Que vai te combate, 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 combate Vai te combate, combate, combate Vai te combate, combate Na casa e que barulho é nesse pé E nenhum dia ele vai te comer E no outro dia ele vai esquecer E no outro dia ele vai esquecer É o Lilton da Ruanze, o bruxo de Itacoa E no outro dia ele vai esquecer